É claro que você já ouviu falar dessa tal de realidade virtual. É mais ou menos como se a gente entrasse e viajasse na tela de um computador. O sistema está chegando aos poucos aqui no Brasil. E junto com ele, chega também o Vector, o ator virtual. Dá pra acreditar? A realidade virtual já está muito além da ficção científica. Cenas como estas do filme O Passageiro do Futuro logo farão parte do nosso cotidiano. Nos Estados Unidos e em alguns países europeus, a realidade virtual já vem sendo aplicada aos meios de comunicação. Desde 1985, uma empresa da Califórnia, a SimGraphics, desenvolve personagens animados através da realidade virtual. São os Vectors, ou Virtual Actors, os atores virtuais, que vêm sendo usados para promover produtos, animar eventos, dar informações em locais públicos e até para apresentar programas de televisão. A realidade dos Vectors chegou ao Brasil. O artista plástico Ângelo Palumbo trocou as artes gráficas pela realidade virtual e criou o Valdo, o primeiro ator virtual brasileiro. O meu nome é Elivaldo, mas como você é meu amigo, você pode me chamar de Valdo. Eu posso fazer muitas coisas que você nem pode imaginar. Primeiramente, vocês estão vendo aqui, olhem para cima, estão vendo? É, esse é o meu cabelinho. Eu posso fazer esse cabelo desaparecer. Hum, vamos ver? Hum, ah, vocês viram? Estou sem cabelo. Isso aí é uma firma americana, a SimGraphics, dos Estados Unidos, que elaborou. Eu consegui a licença exclusiva para o Brasil. Na verdade, eu não vou vender o equipamento, vou performar o equipamento. O charme destes atores virtuais é que eles são animados ali, na hora, e podem até conversar ao vivo com quem está assistindo a televisão. Aqui nós temos uma mini câmera de televisão e um microfone, o qual está ligado na sala lá embaixo, e ele está vendo tudo e está ouvindo o que a gente está falando. Então, na verdade, essa seria a câmera. Exatamente, essa camerazinha aqui eu coloquei desse jeito só para mostrar tecnicamente como funciona. Didaticamente, para a gente ver mesmo. No caso de um quiosque, vai estar super escondido e a pessoa não vai estar vendo o que está acontecendo. E por aqui tem também um microfone escondido, aonde ele capta o que a gente está conversando aqui. Exatamente. Agora, a gente pode ver o outro lado disso? Vamos lá. Basicamente, quais são aqui os traços que o equipamento consegue pegar, consegue dar definição lá no bruno? Esses sensores laterais aqui vão justamente mostrar o movimento de boca, um horizontal para a risada, o outro vertical. Certo? Esses dois aqui. Esse de baixo vai movimentar a abertura da boca. Muito bonito você. E esse de cima mostra as sobrancelhas, né? Olha minha sobrancelha como se mexe. Depois nós temos mais movimentos, porque como eu não posso colocar um sensor no olho dele, eu tenho um movimento de palco, abraço. Mostra aí, Wesley, como funciona. Eu fecho o olho, abro o olho na mão, tá? Eu preciso ajustar esses instrumentos na face do ator, porque cada face também é diferente. Então eu preciso adequar uma, passar para uma calibragem, onde esse hardware vai se ajustar na cabeça, onde os sensores de cada um vai ajustar na expressão facial do ator. Gostou do programa vitrine. Você pode ver que eu movimentando as minhas sobrancelhas, o boneco responde instantaneamente. Então, no começo, essa fase de adaptação, né? De você tentar encaixar as suas expressões. Eu chegava em casa, às vezes, sem o aparelho, é claro, né? E eu começava a assistir algum programa, enfim. E via as pessoas movimentando, se expressando, e eu começava a me expressar também. Por incrível que pareça. Parecia que eu ainda estava plugado, né? Mas, no final, você vê que é prazeroso e é muito interessante esse equipamento. Maravilha! O Valdo é só o primeiro passo na exploração da realidade virtual pelos meios de comunicação no Brasil. A partir dele, tudo pode acontecer. Está chegando a hora em que o telespectador vai poder mergulhar na TV como se fosse uma piscina.